Música Vinte alegres cantemos, a Deus demos o amor Vá o Pai exaltemos, sempre com mais fervor São José, avós nosso amor, sede nosso bom protetor Aumentai o nosso fervor São José triunfante, vai a glória gozar E pra sempre reinante, o Senhor repusar São José, avós nosso amor, sede nosso bom protetor